E aí galera do canal, tudo tranquilo? Pessoal, tamo aqui de novo pra mais um videozinho de Resident Evil 7 E ó, vamos começar aqui que hoje eu tô animado, segundo ano aqui hoje E vamos lá, eu já peço desculpa aqui, acontecer nesse, se tiver algum barulho externo Porque tá tendo umas movimentações por aí Mas tudo bem, vamos tentar gravar isso aqui Tô animado aqui pra jogar, o jogo tá ficando bem interessante, eu espero que vocês estejam curtindo aí E vamos lá, deixa eu lembrar o que a gente tava fazendo aqui Deixa eu, vou fazer um negócio, onde que nós tamo? Pera aí, onde que nós tamo? Deixa eu ver onde que nós tamo, ah tá Vou fazer o seguinte, deixa eu, ó véi aqui, véi Eu não tenho, eu não tenho nada, véi É Não tenho nada Então Eu hein Então Eu acho que eu abri isso aqui, não abri Deixa eu, deixa eu fazer o seguinte, ó Não, peraí, 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 peraí Melhor, melhor, melhor Já que a gente tá Ó, é sumiu, véi Meu Deus do céu Conheço 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 mil, véi Deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver, ó É Cabeça do cachorro azul Cabeça do cachorro vermelho Essas duas cabeças Vai abrir aquela porta lá fora Dá uma olhada aqui, quer ver? Dá uma Dá uma olhada aqui, vamos dar uma olhada aqui Ó Vamos ver aqui, peraí Botando uma cabeça Deixa eu Deixa eu Deixa eu achar Tem um negócio ali em cima Que eu lembrei Eu tava editando Uns vídeos aí Eu Lembrei Que eu esqueci de uma parada ali em cima, véi Quer ver, ó Essa chave Como é que fazia? Aqui, ó Quer ver, ó Aqui dentro Não é aqui, não Aqui os itens Tem muito bem escondido, né Igual esse aqui, ó Olha lá, ó Só quando você chega muito perto Que você consegue ver Isso aí pode ser um problema depois, né Escondem os relevos de cachorro Para que eles não saiam na casa Relógio de parede Sala de estar O livro na sala de recriação A sala de dissecação do porão A gente já foi nessa sala Relógio de parede da sala de estar Peraí, deixa eu Sala de recriação Sala de Sala de estar Tá, isso aqui então É ali no primeiro andar, né Peraí Tá, não quero saber disso aqui não Isso aqui parece que a gente Usa isso aqui Aqui, quer ver, ó Vamos descobrir o que tem Para fazer aqui agora, ó Aqui, ó Peguei isso aqui Combustível para o queimador Combustível para o queimador O que que eu vou fazer com isso? Aí, deixa eu É, vamos Vamos fazer o seguinte, ó Guardar isso aqui Que a gente não Não sabe para que vai usar Aqui, ó Sala de estar Pêndulo Beleza Moeda Tá, então a única coisa Que a gente tem de diferente Aqui é esse pêndulo Sala de estar Vou tentar achar Essa sala de estar aqui Deixa eu ver se é Para aqui Que dá para ir Não Ah tá, sala de estar Lá do outro lado Aqui, ó Acho que a gente Entra por aqui, né Já sabe o que que é Sabe o que que é Que eu tenho Zero bala Zero, zero bala Isso mesmo Aqui, ó Isso mesmo, aqui ó Isso mesmo, aqui ó Isso mesmo, aqui ó Ah, tem um outro lugar Que eu tô lembrando aqui Que eu não Fui Não fui Aqui, ó Nossa, eu dei mole Nem Tá, e aí Ah, aqui saiu Olha só Beleza Agora vamos fazer o seguinte Agora vamos fazer o seguinte Tô lembrando de um lugar Que eu não Fui Quer ver Ó, tomara que não apareça ninguém Aqui, velho Aqui, ó Tentar ir lá rapidinho Antes da gente Colocar essa cabeça de cachorro ali Quer ver, ó É, aí ó Agora a gente vai Vai pra fora aí, velho Que que tá pegando aí fora Aqui, ó Eu não desci aqui, velho Deixa eu ver se dá pra descer Já dá pra descer Que lugar é esse Ah, tá Tá Beleza Beleza Então ali A gente pule Tranquilo Tranquilo Aí, aqui tem um save Nossa, tem um cachorro lá fora latindo Não sei se tá dando pra ouvir aí Se tiver dando pra ouvir aí Desculpa, hein Tá Então vamos lá de uma vez Vamos abrir Essa porta aí A gente sabe que vai dar muita merda, né Mas Ai, ai, ai Escape para o quintal Ai, deixa eu ver Tá ligado aqui, ó Porque vai ter esses itens escondidos aqui Assim, nesses cantos, velho Opa Ólvora, beleza É, vamos ter que descer aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Não dá pra fazer nada É, eu tô com Certo cagaço de andar ali, né Mas Tá bom Suplemento? Ó, suplemento eu gosto Que afeta o sistema Que afeta o sistema Não pode ser usado Como estão Transforma-se em medicina Antes Ah, neuroprojecto Missão para lança-granada Que é o melhor poderoso Que é o sistema nervoso Tá bom Ó Esse aqui Ah, tá Então aqui Sei lá Algum cartão Alguma coisa assim Que tem que usar Trancado pelo outro lado Beleza Então não é aqui Será que eu devo Tentar entrar aqui, velho Ó Não sei Pra que que servem esses bichinhos não Mas Se a gente ver Eles por aí A gente Destrói Tá aberto, tá aberto Ah, tá Aqui é uma Beleza Ótima Área de salvar Ó Ó Outra arma Arma de mão quebrada Será que é melhor? Vai ser com kit de reparo Mas aí eu tinha que saber se ela é melhor Que arma que eu tô, né, velho Tá mais tanto fácil Kit de reparo Deixa eu Deixa eu guardar Ó Suplemento Guarda isso aqui Acho que a gente não Vai usar isso agora Parra do sutil Parra do sutil Esteroides Aumenta a vida máxima indefinidamente Estabilizador Estabilizador Velocidade de recarga aumenta indefinidamente Ah Moeda Moeda, cara Olha Velocidade de recarga aumenta indefinidamente A gente tem quantas moedas aqui? Quatro moedas Quatro moedas Quatro moedas Tá Deixa essas moedas aí Depois a gente Meu filho Não tem mais nada aqui não É, então a gente provavelmente perdeu alguma Uma Nutella Por aí Ó Alguma moeda Eu vi Eu vi isso aqui Isso aqui Achei que era Tava escrito Nutella Aí eu falei Nutella Ah, aqui Eu tenho uma aqui Tarde demais pra eles É a moeda antiga Olha Olha uma Magno Velho Sim Tá Não quero ver fita agora Beleza Então acho que aqui Vamos guardar essa moeda aqui Não quero Comprar nada agora É A gente não Save aqui Rapidinho Vamos lá Vamos lá Vamos ver O que que tá pegando Nesse lugar Opa Você conseguiu Você conseguiu Você é o primeiro Eu já vi Você é o primeiro Nesse lugar Então O que é que você precisa Eu fazer? Você vai me ajudar Me sair daqui? Sim Agora escutem Eton Minha família e eu Nesse lugar Nos corpos Nos corpos são Contamidos Eu não posso deixar E assim E assim Eu O que é que eu É perto da água Você não pode A ver Ok Eu só espero que você possa lidar com a minha mãe A sua mãe? Be careful, they'll be looking for you. Agora pronto, agora a mãe dela. Tá vendo? Esses cantinhos sempre tem alguma coisa, velho. Sempre tem alguma coisa. Você podia usar mais essa... Ah, kit, reparo! Boa! Boa, 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 sem querer, velho. Muito boa. Agora a gente pode pegar aquela arma lá, né? Vamos pegar ela ali. E de repente ela... Ela é boa, sei lá, melhor do que essa. Cadê? Arma de mão quebrada. Ó! Arma de mão M19. Uma arma de mão razoavelmente forte. Está em má condição, mas parece usada. É, então ela é uma arma boa, hein? Tá bom? Vamos carregar ela aí com a gente. Será que é de 9mm também? Deve ser, né? Vamos ver esses cantinhos aqui se não tem nada. Rapidinho. É, aqui não tem não. Não dá nem pra passar. Aqui, ó. Tem uma casa ali. E tem esse caminho aqui. Não, aqui, apesar que aqui não tem nada, né? É, então acho que é ali mesmo, velho. Não, tem um caminho aqui sim. Ah, aqui ó. Deve tá... Deve tá trancado. Não dá nada. Não, vou ter que olhar pela casa ali primeiro. Vem. Vamos ver pelo menos se... Se dá pra entrar nela, né? Não sei. É, vamos ver se dá pra pelo menos entrar nela aqui, ó. Opa, opa. Aí, ó. Tá vendo? Moeda tiga. Mais uma. Aparentemente... Aparentemente... Aparentemente não tem como chegar nela ali não, hein? Apesar que parece que... Oh, o que é isso? Opa. Bacana, hein? Sem querer também. Puxou uma... Uma gásua. Deixa eu ver. Tem uns negócios aqui, ó. É, mas eu... Deixa eu ver. Ah, vamos... Vamos levar, vai. Aqui a gente... Usa ela. Beleza, ali acho que não dá pra gente entrar mais não. Vamos... Vamos seguir aqui, então. Que segunda mulherzinha lá, a Zoe. Não tem erro. Oxe. Louco. É isso? Barato. Barato. Ai, ai, cara. Não vai dar nada que presta isso aqui. Nada, nada. Vamos lá. Nossa. Ah, pronto. Esses bichos vão me atacar, será? Ah, você tá brincando que eu vou... Esse diagrama é uma espécie de lança-chamas. Ah, ai, ó. Lança-chamas. Beleza. Ele não pega os... As anotações, né, velho. Ó, que merda, olha. Aqui não tem nada. Masculhar. Masculhar. Mandando a gente subir as escadas. Um... Sai, 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 sai. Não sei, velho. Eu acho que... Aqui parece que tá mais calmo, né? Não tem nada. Olha lá. Tá vendo? Vai, peraí. Não... Não pode ser assim, não, ó. Não tem nada. Agora ainda. Está lá em cima. Suba as escadas. Ah, passei... Passei correndo. Passei correndo aqui, velho. Quando a gente subir as escadas. Sei lá onde tem escada. Ah, tem umas escadas dali, ó. Esaurado. O combustível é sólido. Seu combustível é sólido. Deixa eu fazer um negócio desse aqui, porque minha vida tá ruim, olha aí, beleza, tá bom. É, não parece que é bem aqui não, velho. Tá aparecendo isso aqui não, cólbora, vamos ver o que tem aqui dentro dessa casa, pode ser que ela esteja trancada também né, opa, é bico de queimador, bico de queimador, bico aqui. Vamos, vamos usar esse negócio aqui vai. Ah, desmole. Nossa, vaza, 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 vaza. É que não, velho. Não agora. Pelo menos eu sei que ele tem. Ah, desmole, 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 desmole. Vamos lá, desmole, 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 desmole. Não, ele não entra não. Ele é pra não entrar mesmo. não era para entrar pega o meu frio pega a item ah tem espaço aqui então tem um negócio de madeira sem espaço para absolutamente nada a alça do queimador estou achando umas partes aqui ah tá, beleza ótimo, ótimo, ótimo então vamos guardar guarda essa moeda guarda essa moeda guarda esse isso aqui por enquanto essa gásua vamos guardar essa arma por enquanto e vamos vamos fazer o seguinte deixa eu ver agora eu posso carregar mais itens muito bom pegar uma mochilinha aí sim, hein bom pessoal muito da hora esse episódio gostei muito aqui do andamento do jogo vamos dar um save aqui e a gente continua no próximo vídeo beleza então é isso aí a gente vai em busca agora do lança chamas não sei é isso aí pessoal até o próximo vídeo espero que vocês tenham curtido aí valeu e fui e aí e aí e aí